Olá meus amores bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o tema do vídeo de hoje é uma tag se vocês gostam deste tipo de vídeo já sabem eu tenho que fazer fazer um gosto subscrever o canal para estar sempre aqui juntinho de mim ativar o sininho das notificações que é muito importante podem e devem seguir no meu Instagram eu estou lá todos os dias e quase a toda hora minha fanpage Maria e no Tik Tok que é anabela280 andava eu à procura de um vídeo para gravar uma coisa diferente então encontrei aqui uma tag que se chama o que você faria se até gostar em português do Brasil o que você faria se fosse do sexo oposto eu não iria ser pai porque não teria outro então não teria outro bicórnio dividido em duas partes iguais pelo menos não teria tanta dificuldade em engravidar iria estar um pouco mais descansado porque sendo do sexo oposto teria muito mais facilidade a fazer o número um número um em certos locais porque nossas mulheres temos muito muito mais dificuldades para fazer o número um ou número dois não é aliás o número um mais não porque sendo homem os homens podem fazer o número um em sítios que as mulheres não conseguem eu conheço a história de uma pessoa de um homem que vinha tão aflito tão aflito tão aflito para fazer o número um que tinha uma garrafa d'água foi para um cantinho do jardim no jardim e fez lá o número um para a garrafa d'água três o que você faria se ganhasse na loteria ou no eram milhões eu ajudaria todos os meus amigos quem me ajudou e viajaria pelo mundo ajudaria todos os meses a união zófila que foi onde veio a guiomara três o que você faria se pudesse voltar atrás no tempo tomaria decisões mais acertadas não teria casado da primeira vez que eu casei tiraria um curso mesmo se eu não tivesse saído da congregação em dúvida que teria começado o meu laser há muito muito mais tempo poder estar mais disponível para ir à praia ir à praia sempre que eu quiser sempre que me apetecesse não ter gostar à espera de fazer a depilação para usar certos looks quatro o que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida iria à braga iria num dia e vinha no mesmo dia ia a tomar para conseguir despedir-me da minha família e dos meus familiares mais próximos as refeições comeria McDonald's e sushi antes de morrer eu reuniria os meus amigos e pessoas que eu amava para me poder despedir deles e depois eu ia dormir porque uma pessoa a dormir não deve sentir tanto a morte o que você faria se fosse presidente da república isto é um bocado difícil eu nunca ia ser um presidente da república porque nunca me iria candidatar para tal humm faria aquilo que normalmente os presidentes da república e quem está no governo a maior parte não faz que é cumprir o que eu tinha prometido durante a minha campanha eleitoral o que você faria se pudesse realizar dois desejos eu seria mãe sem dúvida é um desejo que eu queria muito eu queria muito muito ver a minha família o meu pai a minha mãe o meu padrinho a minha prima todas as pessoas que eu amo e que já partiram eu queria muito realizar esse desejo de ressuscitar as pessoas que já não estão comigo eu sei que este último desejo é um desejo que não se consegue realizar não é porque ninguém vai ressuscitar depois de morrer só Jesus suscitaria também a minha Guilmar que tenho muitas saudades da minha Guilmar isso era uma coisa mesmo fantástica agora estou assim a rir mas já passou quase um ano e meio desde que ela partiu já consigo falar mais ou menos melhor sem chorar era um desejo que eu queria muito 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 eu tenho saudades de ao entrar na porta ela vir sempre ter comigo e abanhar no rabo e ladrar toda feliz e contente por me ver Teto o que você faria se fosse freira? o que eu faria se fosse freira? é muito fácil é muito fácil tentava cativar muitas jovens muitas meninas e mulheres que estivessem disponíveis pronto e quisessem para a minha congregação porque a minha congregação apesar de eu ter já saído de lá há alguns anos é a congregação da Divina Previdência e Sagrada Família é a melhor congregação do mundo, do universo, eu adoro, eu amo-a lá nós temos a Dinefância, trabalhamos com doentes, temos lar de idosos também temos as irmãs colaboradoras que são pessoas que não são religiosas não têm que fazer os três votos que as religiosas fazem mas que estão lá e vivem lá na congregação e nas comunidades também estamos em seminários no Passo Arquí Episcopal de Braga o que você faria se fosse uma criança? eu iria brincar muito, 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 aproveitava para brincar muito, 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 muito porque depois de adulto nós já não podemos brincar tanto e não podemos aproveitar quer dizer, nós podemos aproveitar a vida mas uma criança não tem tantas responsabilidades como um adulto sem dúvida que eu em criança iria ser muito mais aventureira e não iria levar os ensinamentos que os meus pais me deram para a vida o que você faria se fosse uma idosa? eu iria aproveitar a vida ao máximo caso eu tivesse saúde para isso iria viajar na medida das minhas possibilidades iria estar na cama a dormir mais um bocadinho porque quando uma pessoa trabalha não consegue descansar tanto aproveitaria para ler caso a saúde me permitisse se eu fosse uma idosa sozinha e tivesse condições financeiras para isso contrataria uma assistente pessoal caso eu fosse uma pessoa mais velha e as minhas amigas estariam mais velhas do que eu e não me conseguissem acompanhar eu contrataria uma assistente pessoal só para nós andarmos a passear só para me fazer companhia o que você faria se fosse rica? criaria uma empresa para dar trabalho a muitas pessoas porque uma pessoa quando é rica tem algum poder económico e apoiava outras empresas que precisassem outra coisa que eu faria se fosse rica era contrataria uma pessoa para me vir limpar a casa porque sendo rica eu iria ter uma casa maior pelo menos uma vivenda ou um apartamento maior se eu fosse rica iria viver alguns meses em Braga e outros tantos aqui na Damaia em Lisboa o que você faria se a sua melhor amiga ficasse com o seu namorado? eu não fazia nada porque a minha melhor amiga jamais iria fazer isso mas se ela fizesse é porque não era a minha amiga e eu iria ficar muito triste com ela não sei se quem faz isso se é pior o namorado ou a melhor amiga qual deles é que é pior mas pronto eu esqueci os dois eu iria sofrer muito porque ninguém está à espera digam-me aqui nos comentários quais são as vossas respostas se vocês pensam como eu em algumas destas respostas como também esta tag com o vosso marido os vossos filhos a vossa família num dia depois do jantar para vocês trocarem ideias e experiências acho que esta tag é muito engraçada e muito bonita interessante todos nós temos ideias diferentes e é engraçado essa troca de ideias vermos respostas de uns e de outros porque nem toda a gente tem as mesmas opções de vida e dá as mesmas respostas este foi o vídeo espero mesmo muito muito que vocês tenham gostado gosto muito de vocês todos um grande beijinho a todos continuem a protegerem-se enquanto nós vemos-nos no próximo vídeo tchau beijinhos